A paz do Senhor Jesus, queridos, deixa eu profetizar algo dos céus na tua vida, se você crer, recebe com muita fé aí do outro lado e vai tomando posse, porque eu profetizo em nome de Jesus que o teu dia hoje será de uma grande, maravilhosa notícia dos céus chegando para alegrar o teu coração, você podia nem estar esperando, você podia estar até esquecendo, mas Deus já ouviu a tua oração e Ele manda te dizer que é tempo de cumprimento, é tempo de se alegrar, é tempo de comemorar e você vai ter muitos motivos para festejar, eu declaro em nome de Jesus que o dia será de vitória, de realização, de comemoração, o teu dia será uma bênção para a glória do Senhor, se você crer uma posse e já declara aí nos comentários, eu recebo em nome de Jesus.